E continua foragido um dos suspeitos de um crime bárbaro em Rio Preto, o da morte de um homem de 33 anos. Ele foi assassinado na frente do filho, uma criança. O motivo? Uma dívida que nem era dele, no valor de 500 reais. O momento do disparo foi gravado pela esposa da vítima. As imagens são chocantes. As imagens gravadas pelo celular e por câmeras de segurança mostram o momento em que Francisco Filho Gomes Cavalcante, de 31 anos, pega um revólver calibre .38 e dá um tiro a queima-roupas em Éder Bruno de Melo Alves, de 33 anos. Ele foi socorrido e levado para a unidade de pronto-atendimento do bairro Santo Antônio, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso teria feito ameaças para cobrar uma dívida feita pelo primo da vítima, no valor de 500 reais. Ele abordou a família do homem na rua e disparou. Ele e o comparsa fugiram em uma moto.